A paz do Senhor, meus queridos pré-adolescentes, irmãos, irmãs, pais, mães, professores que assistem essas aulas na Escola Dominical Online. Estamos chegando à lição de número 5, O Amor. Lembrando que o tema do nosso trimestre é Quem é Deus? Estaremos iniciando em oração como de costume. Senhor Jesus, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por mais uma oportunidade que tu nos concedes, Senhor. Senhor, queremos aprender um pouco mais de ti. Queremos que o teu Espírito Santo se mova, Pai, em nosso favor. Nos trazendo, meu Pai, a verdadeira compreensão do teu reino, Pai. Visita-se o nosso irmão que está assistindo essa aula da Escola Dominical. Que ele seja tremendamente abençoado em teu nome, Jesus. Amém. Momento do estudo. Lição número 5, O Amor. Como de costume, nós ressaltamos alguns itens importantes para o nosso estudo. Sendo ele um computador, a necessidade de um computador, um tablet, um celular, uma TV Smart. Você precisa de uma caneta, um lápis, um caderno de anotação para fazer suas anotações. A Bíblia Sagrada, sempre o nosso manual de regra de fé e prática. E a revista da Escola Dominical. Caso não tenha a revista da Escola Dominical, pode acompanhar através dessas videoaulas. Bom, nessa lição nós temos que aprender e ensinar que Deus ama a todas as pessoas e que a entrega de Jesus na cruz é a maior demonstração do amor de Deus pelos seres humanos, ou seja, o amor de Deus para conosco. Então, Deus demonstra o seu amor quando Ele entrega a Jesus na cruz do Calvário. Então, esse é o ensino de hoje. Graças a Deus, pré-adolescentes, por essa lição de número 5, O Amor. Um dos textos que nós pegamos aqui, que o comentarista nos traz, é em Isaías 49, 15. Lição 5, O Amor. Diz assim o texto. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não tem compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer. E eu não me esquecerei de você, diz o Senhor nosso Deus. Então, você já percebe aqui no texto, que um amor de mãe é um amor muito puro, muito sincero. E a mãe cuida do seu filho, cheira ele. E a palavra de Deus diz que pode essa mãe esquecer desse filho que amamenta ainda pequeno? É muito difícil, né? Mas, mesmo que ela esqueça, diz Deus que ele não esquece de mim e de você. Glória a Deus por isso. Então, o amor, ele é muito importante para cada um de nós. Muitos filmes, muitas novelas, muitas histórias foram baseadas em amor. Mas, o que vem ser amar? Amar, ele é muito mais do que sentir algo por alguém. Muito mais. Amar, ele é uma decisão. Eu não consigo meio amar. Ou amar por metade. Ou eu amo, ou eu não amo. Então, amar é uma decisão, meu querido, para o adolescente. Creio eu que nós tomamos a decisão de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmo, assim como está escrito em Mateus capítulo 22, verso 36 ao 40. E nós podemos aprender o que é amar em Deus, porque Deus, ele é amor. Amor, diz lá na primeira carta de João. Então, Deus é amor. Então, se Deus é amor, nele nós aprendemos o que é amar aos nossos, ao nosso Deus, aos nossos irmãos, a nós mesmos. Então, nós vamos ver aí algumas diferenças aí de amor baseado na linguagem grega no próximo slide. Bem, ainda na introdução, eu trouxe aqui para vocês quatro tipos de amor baseado no idioma grego, que é basicamente a escrita do Novo Testamento. Então, no grego, você tem o ágape, que na descrição seria o amor abnegado, contexto divino e a fonte é de Deus. Filia, amor fraterno, amor entre irmãos, amor, contexto de amizade e a fonte é do homem. Eros, amor físico, erótico, contexto erótico, fonte de sentidos, ou seja, esse amor é o amor de casais, de homem e mulher. Storge, amor familiar, contexto familiar, fonte família. Então, você percebe aqui, isso tudo seria amor, sendo o amor ágape, o amor vindo de Deus. E aí tem um outro texto aqui que o comentarista nos traz, onde se baseia aí parte da lição falando de Nicodemus. João 3, versículo 3 ao 16, e tem um dos versículos que é muito conhecido por você e por mim, que é João 3, 16. Vamos ler essa parte aqui da Bíblia. Versículo 3, versículo 3. Quem nele crer não é condenado, mas quem não crer já está condenado, por não crer no Filho unigênito de Deus. Então, esse texto, essa base, é muito usada do João 3, 16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, você tem aqui algumas condições. A condição de ter a vida eterna é crer no Filho unigênito de Deus, crer nesse projeto que Deus nos fez, desde a fundação do mundo. Então, Deus projetou a vinda do seu Filho unigênito para que morresse em morte de cruz. Então, essa é a maior prova do amor de Deus para conosco, quando Ele entrega Jesus na cruz do Calvário. Para mim e você não perecermos, mas tivéssemos a oportunidade de escolha de vida eterna com Deus. missão de número 5, amor, tópico de número 1, Nicodemos. Então, a leitura anterior, em João 3, do 13 ao 18, trata da história onde Jesus conversa com Nicodemos. Nicodemos, ele era um fariseu, como eu coloquei aqui do lado. Fariseu, você tinha algumas divisões dentro do judaísmo. Fariseu era um deles. Tinha também o Saduceus, também tinha. Tinha os Zelotes e outros grupos étnicos dentro do judaísmo. Ele reconhecia Jesus como um grande rabi. Então, se você for ler o texto de João 3, você vai perceber que ele reconhece Jesus como um grande mestre. Fariseu significa o que se separam. Eles haviam, na época de Jesus, mais de 6 mil deles. E eles acreditavam na obediência à lei. Logo, aquele que não obedecia à lei era para eles como impuro. Os puros obedeciam à lei. Então, nesse texto, Jesus trata com Nicodemos e ele começa a história falando que é necessário nascer de novo. Nicodemos questiona Jesus como é possível o homem de tanto tempo, de tão velho, voltar a nascer de novo ao ventre de sua mãe. E Jesus fala que é necessário nascer do Espírito. Então, depois Jesus fala o texto onde nós conhecemos tão bem que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aqui Jesus, ele abre uma nova oportunidade para Nicodemos. E aqui nós podemos entender a mensagem poderosa de Jesus sobre o grande amor de Deus impactando a vida de Nicodemos e transformando assim a sua vida. Toca de número 2 O amor de Deus no Antigo Testamento Lição de número 5 O amor Meu querido pré-adolescente Nós vamos ver aqui algumas passagens Lembrando a você que isso não se esgota Mas nós queremos deixar aqui algumas passagens recomendadas pelo comentarista da lição Então, o amor de Deus por Noé Então, você deve conhecer a história de Noé, onde ele vivia em uma geração ímpia Que não buscava a Deus E Noé, ele foi escolhido por Deus Foi escolhido por Deus pelo seu coração Pela sua forma de seguir a Deus Logo, Noé, ele era justo e temente a Deus E essa geração era perversa Então, Deus, ele acaba por trazer juízo sobre a terra, sobre os homens Porque os homens estavam vivendo um estilo perverso e pecaminoso E Deus decide preservar Noé e sua família Pela sua fidelidade Pela fidelidade de Noé, ele decide então preservar a família e seus três filhos com suas esposas Isso está em todos esses textos que nós marcamos Então, Noé é a sua esposa Sem cancha a fé que eram os filhos de Noé E as suas respectivas esposas e os animais Que todos sabem que foi separado um casal de animais de cada espécie Para, assim, preservar a vida de cada um deles Deus dá a Noé todas as diretrizes de como fazer a arca As dimensões O que fazer, como fazer Noé demorou aproximadamente 100 anos na construção dessa arca E Deus cumpre o propósito, como nós sabemos Com a vinda da chuva por 40 dias e 40 noites Choveu sobre a terra Cobrindo, assim, toda a face da terra E trazendo juízo sobre toda a humanidade E depois, nós sabemos que Que Noé lança a pomba Para verificar se a água já havia baixado A pomba volta Depois ela não volta Então, isso se resume à história de Noé Então, a salvação que Deus proporcionou a Noé E sua família e os animais Foi uma prova do seu amor e da sua graça Então, Deus prova o amor Salvando e proporcionando a Noé e a sua família Uma oportunidade Pela fidelidade de Noé E porque Deus, ele é amor Nós vemos também O amor de Deus por Ló Em Gênesis capítulo 18 Alguns versículos, mas basicamente no capítulo 18 Então, Ló era fiel a Deus como Abraão Ele estava em uma cidade Ele estava em uma cidade corrompida Nas proximidades de Sodoma e Gomorra E elas eram extremamente pecaminosas Meu querido pré-adolescente Então, assim como a geração de Noé Essa geração também estava muito carregada em seus pecados E na não adoração ao nosso Deus Então, o Senhor acaba trazendo juízo sobre a cidade de Sodoma e Gomorra Como vocês conhecem Onde faz cair chuva de fogo e enxofre E Abraão começa a intercessão por Ló Falando com Deus Se tivesse tantos justos, o Senhor livraria E Deus envia anjos para resgatar os quatro justos da região de Sodoma e Gomorra Que é Jó, que é Ló A sua esposa e as suas duas filhas Infelizmente, a esposa de Ló olha para a cidade em destruição E se transforma em estátua de sal A oportunidade de salvação oferecida a Ló e a sua família Foi uma demonstração do amor de Deus Graças a Deus por isso Tópico de número 3 O amor de Deus por nós no Novo Testamento Então, tem aí alguns tópicos Tópico A A cura dos dois cegos Mateus capítulo 9, verso 27 ao 31 Então, Jesus sente compaixão pelos cegos Os ouve e cura Então, Jesus caminhou no seu ministério por diversas cidades Diversos lugares E diversas pessoas o seguiam E certa feita, esses cegos Sabendo e reconhecendo Jesus Eles seguem e pedem a Jesus misericórdia Jesus para, ouve os cegos E cura eles do seu mal Então, a compaixão de Jesus era demonstrada Então, pela sensibilidade e a bondade com todos os necessitados Então, assim Jesus fez em todo o seu ministério Por onde passava, curava, restituía, trazia de volta O perdão à mulher pecadora João 8, 1 a 11 Uma mulher é acusada de audutério A lei determinava que a mesma deveria ser morta Jesus propõe desafio à consciência dos homens E que apedrejassem aqueles que não tinham pecado Todos vão embora e fica somente Jesus Ficou somente Jesus porque Jesus não tinha pecado Então, Jesus traz a consciência daquele povo Que julgava a mulher à luz da lei Que ela deveria ser condenada, apedrejada e morta Essa era a sentença dada pela lei Mas Jesus trabalha e desafia a consciência De cada um daqueles participantes Se eles não teriam pecado Aquele que não tivesse pecado Lançasse a primeira pedra Então, todos os acusadores saem Somente Jesus fica E Jesus fala pra ela Vai, se eles não te condenaram Muito menos eu Vai, não peque mais O perdão ao apóstolo Pedro João 18, 15 ao 27 Pedro, ele andou com Jesus Viu os milagres Porém, o negou Jesus estava pronto a perdoar e confirmar O chamado de Pedro Então, Pedro, mesmo andando com Jesus Mesmo vivendo os milagres Acompanhando sua vida terrena Vendo Rabi tão perto Ele cedeu a tentação E negou a Cristo Jesus Como vocês sabem Mas Jesus não abandona Pedro Jesus, ele vai ao encontro de Pedro Numa história linda E traz de volta Pedro E Pedro se torna Um apóstolo cheio e usado Poderosamente na mão do Senhor Derramamento do seu sangue Por mim e por você Derramando o seu sangue Por mim e por você Em Cristo temos a certeza Que ele permanecerá sempre conosco Independente do que venha a acontecer Ele jamais nos abandonará Então, como o texto inicial Nos trouxe a mensagem Pode tudo acontecer, meu querido pré-adolescente Mas em Cristo nós temos a certeza Que ele estará conosco todos os dias Preservando os nossos dias Preservando a nossa história Preservando e não nos abandonando E isto é amor É um amor de entrega E Jesus E Deus demonstra o seu amor para conosco Quando Jesus é entregue na cruz do Calvário Derramando o seu sangue Para que nós tivéssemos a oportunidade De falar com Deus Através de Cristo Jesus E nós louvamos a Deus por isso Confie em Jesus seus caminhos E em tudo ele te abençoará Creio que essa lição Venha ser bênção na sua vida Deus te ama Deus ama a sua família Deus ama as pessoas Deus se entregou na cruz Pelas pessoas Basta tão somente Mergulharmos nesse amor E Deus com certeza Estará de braços abertos Para nos receber Que Deus te abençoe Meu querido pré-adolescente Um ótimo domingo Na presença do Senhor E fique na paz Até a próxima aula Se Deus assim permitir A paz do Senhor Evangelista Leison e sua família E a paz do Senhor A paz do Senhor A paz do Senhor Amém A paz do Senhor